E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. E neste vídeo, galera, Warface. Vocês estão gostando dos vídeos de Warface? É, o Redinho tá dando um gás aí. E você dá um gás também aí no seu gostei pra trazer mais vídeos de Warface pro canal. Tô tentando trazer todo dia, não tô prometendo trazer vídeo de Warface todo dia. Mas o Redinho tá louco, tá louco. Tô jogando Pirâmide, Plant the Bomb, M14, Crazy Horse. Tá aí a fita da Gold, inclusive a Gold que a gente vai jogar a arma do Coice Cavalo, meu irmão. Quando você atira, ela sobe. Sei lá, eu não consigo puxar a mira direito pro... É meio estranha essa arma, cara. Ela é boa pra caramba. Eu considero uma das armas mais fortes do jogo. Mas, mas, eu ainda não peguei o jeito ainda de jogar a mira pro cara. Às vezes vocês viram no último vídeo que eu postei, né? O pessoal falou bastante que eu deitei, mas eu já tinha deitado faz muito tempo, né? E o tiro foi lá no teto, a bala dela faz curva. Então a gente tem que meio que pegar o jeito dela. Vamos lá. Nesse vídeo aqui, além das nubadas do Redinho, Cara, muito, mas muito tempo que eu não jogo Plant the Bomb. Então, só vai ser nubada. Ainda por cima, Pirâmide. Não, o pessoal que joga Plant the Bomb joga direto. O Redinho tá perdido, nem lembro das paradas aqui, ó. Se tivesse um Sliper ali, eu já tinha tomado. Então, aqui... Eu acho que eu vi um cara ali, hein? Tem um cara ali, hein? Um cara aí, amiguinho. Ó. Levou dois. Com a Scorpion. Toma. Que lindo! Aí, reflexo. Não vai dar Red, não. Free kill nele. Que isso, hein? W-kill. Esse Red não vai no bar, não. Não vai no bar, não. Cara, essa arma é delícia, velho. 3 barra 0 já. Tem que aproveitar essa vantagem, hein? Porque depois eu só vou morrer. Abriu a porta do Def. Eu acho que o cara vai vir em costas, hein? O cara vai vir em costas. Não sei se eu pulo. Não sei se eu me arrisco. Boa. Ih, meu time é bom. Vou ganhar fácil. Vou ganhar fácil. Time bom, rapaz. É outra coisa. Falar um pouquinho também sobre o jogo. Teve desafios novos, né? Desafios de dar 25 mil. Ressuscitação. Bora. Se demorar muito, o cara vai vir. Bora, 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 bora. Acho que não vai dar tempo, não, hein? Vamos, 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 vamos. Vamos ver se vem alguém aqui, vamos ver se vem alguém aqui. Como assim, velho? Eu não vi o cara. Vocês viram o cara? Volta o vídeo aí e bota em câmera lenta porque o redinho não viu, cara. O cara foi de fresh. E minha internet não tá boa hoje, não. Tá dando uns 3PC louco. Tomara que eu não tenha 3PC no jogo. Amiga, investe nele. Ih, faleceu. Falheceu. É o médico matador. Não dá nenhum res. Só mata. Eita, pulo da morte. Isso é louco, meu irmão. Aí, desarmou. O cara matou dois pulando. Double kill jump. E aí, cara. É... Desafio aí de 25 mil res. É 25 ou 40 mil? Não lembro mais. Bora. Acho que o cara demora. Fica zoando. Aí depois perde e fica chorando. Ah, eu perdi, time lixo, mano. Eu perdi. A geração choro, né, cara? Hum. Vou papar mesmo. Eu sou desses. Peraí, peraí, peraí. Vou plantar uma mina ali, ó. Plantar uma mina aqui, ó. Nossa, tem um médico. Tem um médico. Corre, corre, corre. Oi. Ai, 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 ai. Pistola. Vem. Tem um cara aí em cima. Tem um cara aí em cima. Ah, caceta. O cara foi... O cara do meu time sumiu, né? Cadê ele? Tinha um cara ali do meu time. O cara me abandonou. Caraca. Dá reis aí, amiguinho. Dá reis aí, amiguinho. Dá reis. Dá reis. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. O cara ali. Boa. Ai, time bom, velho. Time bom não tem como. É só vitória. Que que é, Wilson? Tomara que não demore muito essa partida, hein? Pra upar esse vídeo vai ser tenso. Colocar aqui, ó. Mira. Head, o Icebreaker. Vai postar? Não sei, cara. Já falei pra vocês que vai depender de equipe, né? Não dá pra se passar sozinho, né? Mas é fácil. Eu passei ao normal. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Teve um membro do meu clã que passou com outro clã. E falou que a dificuldade é quase a mesma andar normal pra pró. De repente a gente passa aí. E aí eu posto no canal. Ah, eu sabia que você não resiste ali, cara. Eu sabia que o cara ia vir ali. Não dá pra subir lá. Deve ter cara aqui. Eu vou ruxar do mesmo jeito, isso é um maluco. Lá vai o Head. Lá vai o Head ruxando. Nossa, eu pensei que era inimigo, hein? Pensei que era inimigues. Planta bomba, amiguinho. Planta bomba. Você é o bombeiro. Planta bomba. Opa, tiros. Tiros. Isso. Quero ver o cara vir, mano. O cara não é louco, não. Concentração total aqui no Plant the Bomb Pirâmide. Verifica se você tá inscrito no canal aí pra receber mais vídeo, a Face. Marca o sininho. Do lado de se inscrever tem um sininho. Você marca ali. Aí quando você entra no seu navegador, tem lá dizendo, é, vídeo novo do Headinho. Corre, maluco. É assim que aparece a mensagem, velho. Boa. É, 6 barra 2. Headinho é matador, não é planteiro de bomba, não. Deixar pros caras aqui plantar. Deixa eu plantar uma mina aqui que eu já vi que aquele cara gosta de ruxar. Vou plantar lá onde ele fica. Lá que ele cai no mesmo truque. Ele vai vir cheio da fome, ó. Tem uma mina esperando por ele. Calma. Agora eu vou ficar cravado aqui, mano. Hum, a bala não fez curva. Eita, colete anti-snipes, hein. Salvando vidas. Eita, SPC do capeta. Ele não vai vir, não. Tá com medo. Não consegue, né. Hum, passou um cara lá, velho. Passou um cara lá, velho. Ih, morreu um amiguinho aqui. Eita, morreu um amiguinho. Ai, ai. Dei mole. Foi mal, time. Foi mal, time. Fui na seca de querer matar. É isso que dá, cara. Um cara que joga só TDM, vai plantar a bomba e passa vergonha. É o Head. TDM zero. É, amiguinho, faz o possível e o impossível aí. Mr. C. Denilson. Caraca, ele pulou pra cima dos caras, velho. Ai, caraca. 3x2, hein, time. Falta só 3, cara. Esse mapa aqui é bonito, né, velho. É bonito. Show de bola. Eu curti. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu vou plantar minha mina aqui. Que as mina pira. Vou plantar aqui, ó. Que aí... Me dá proteção ali. Se eu ficar mirado aqui, ó. Ninguém pega a costinha. Os caras acham que é... Cara, a Scorpion tá boa sim, velho. Tô vendo o cara matando muito de Scorpion. Depois vou dar uma verificada nela. Os caras gostam de vir por aqui. Tanto tempo, cara, que eu não lembro de onde vinham os inimigos. Mas vocês que são PTbeiro, vocês sabem, né? Cadinho é TDM zero. Já entro mirado, meu irmão. Que essa arma aqui... Opa! Hum, delícius. Delícius. Vamos voltar, vamos voltar aqui. A vantagem é nossa. Eita, tem 3, 4. Ai! Mano, eu pensei que era o corpo do cara, mano. Eu não sabia que o cara tava deslizando. E eu acho que ele tá com o silencioso, porque eu não ouvi passos, hein? Safado. Eu nem vi ali, ó. Ih, vai tomar. Corre, maluco. Ó, usou a cabeça, hein? Dando a volta. Eita, chupou uma balinha. Que que é o Wilson, meu irmão? Boa. Mandou, mandou bem. Sozinho também. Tinha mais 4, velho. Se você emita aí, cara, você ia ser... O top do Aface. Que que é o Wilson? Vamos lá, vamos dar 1, hein? Bonitão esse mapa, cara. Anubis. Anubis. Pronto, aqui vai que o cara... Mata alguém do time. Eu vou entrar mirado. Matou. Boa. Será que tem cara em cima? Tem cara aqui embaixo, ó. Tem cara aqui embaixo, ó. Que isso? Matei o Magic King. Show de bola. Já matei um terço do time, hein? Matando o médico, nós ganha. Nós ganha vantagem. Matou dois lá. Tem um aqui na frente. Meu time tá... Indo frenético, achando que é TDM. É defender a bomba. E os caras tão achando que... Se o médico vir aqui da res... Não tem médico. Show. Os caras acham que é TDM, meu irmão. Vamos proteger. Proteger foi ótimo, né, Red? Proteger a bagaça aqui. Tô jogando tão ruim não, hein? Pode falar aí. Opa. Eu vi um cara ali, velho. Vocês viram um cara ali? Tem um cara só. Vou ficar aqui. 50 segundos. Acravadão aqui na 1. Pô, podia tirar aquele caixote dali, né? Hum, delícias. Tu viu o bombom dela? Rebolando pro redinho, hein? Boa! 4x3, faltam 2. 8x4, cadêzinho de 2. A função do sniper não tem jeito. É dar suporte à equipe matando, né? Então a gente tá fazendo nosso papel aqui. Na pirâmide. Deixa eu plantar aqui agora. Vai que ninguém tá aqui granada, né? Pô, amiguinho. Belo tiro, Red. Sai daqui, mano. Eu tenho mania de ficar perto das minhas minas e morrer. Matou geral ali. Matou geral. Tem um cara atrás. Tem um cara na frente. Nossa, eu ia acertar o quê? A ponta do dedo dele. Calma, eu tô nervoso, tô nervoso. Ouvindo passos. Calma. Bonito. Se tiver outro, não tem outro. O cara tá ali. Se voltar, eu mostro. Tem um cara aqui. Nossa, tem dois. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Nossa, eu perdi ele. Nossa, slide kill. Não! Nossa, quanto cara vivo. Eu achei que tinha um cara vivo, mano. É ruim mesmo, cara. Tava geral. Seu mito ali. Aqui, ó. Aquele cara vai vir. Os caras sempre vão pelo mesmo caminho, cara. Repara só isso. Quando você tá jogando, os caras sempre vão pelo mesmo caminho. Ó, tem um cara na direita. Eita, voou. Mataram a gostosa. Ó, o pulso dela. Eita, um monte. Acertei, mano. Eu acertei. Não aconteceu nada. Putz, pensei que minha mina ia fazer um... Uma vítima. Ó, o médico. Médico matador. Dá um réis aí, amiguinho. Dá um réis. Dá um réis. Que isso, mano? Só tomou uma. Vai, Jão. MC Denilson. O que que tá fazendo aí, cara? Ô, louco. Boa. Toma. Foi tirar onda? Apareceu. Que merda, hein. Boto tudo em você e mais um pouco, hein, amiguinho. Vai lá. Mata eles. Puxa não. Fica aí. Fica aí, cara. Já era. Ó. Ai, que caraca. Abriu a porta do Def e ferrou, né? 10 barra 6. E os caras tão 4x5, mano. Vou botar a mira 4x aqui que eu tô perdendo os caras de vista, né? Viu a última vez aí que eu atirei? Fiquei perdidinho. Tô indo, tô indo. Calma. Dá uma segurada. Eu não vou rushar tanto, não. Se aparecer, ele morre. Ó, o cara rusha como se fosse TDM, mano. Aí, volta, volta. Que deu ruim. Deu ruim. Altas granadas. Tem cara atrás. Ó, papou meu kill. Aí, tem cara atrás, tem cara atrás. Tem cara na frente. Ih, tomou. Tem cara aqui. Não, mano. Eu atirei no meio do cara, velho. Vocês viram que eu atirei no meio... ...do indivíduo? Essa arma é meio estranha, cara. Na boa. Eu acho que ela tá bugada. Eu acho que ela está bugada. Não é possível. Mata, amiguinho. Eita, capão. Aprendeu a atirar com o head. Perdemos. 4x5. Vai, time. Vai, time. MCD Nielsen, vai. Tem 50 climas ali também. Tem um só. Um contra dois, hein. Um contra dois. Fez 40 segundos pra acabar. Eita, me ensina a deslizar de lado, que eu não sei, não. Ele ainda dançou ali, cara. Bora, time. Bora, time. Só proteger. Ele deve estar lá no outro bomba. E com certeza. Não separa, não, cara. Os caras separam. Vai morrer um de cada vez. Nossa. Foi... Foi como, meu irmão? Pichuel. Que ele tira o pichuel da VSS, meu irmão. VSS tá bom, hein. Vamos proteger o cara da bomba. Agora a gente vai plantar a bomba, hein. Plant the bomb. E por que será plant the bomb? Tem que plantar a bomba, né, velho. Segura a granadinha do head. Ai, granada. Opa, levei. O médico vai querer dar res, ó. O médico vai querer dar res. Ele tá com outra. Vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Vai invadir que ele vai dar res. O cara lá embaixo tomou um tiro. Tem um cara aqui em cima, mano. O cara é cego, não viu a gente? O cara é cegueta, mano. O cara vem com o ar, se eu pego ele aqui. Não tem ninguém ali, não. O head sempre trombando. Trombando foi, ó. Trombando. Trombando no... Trombando também tá errado, head. Que isso, velho? Tô nervoso. Tô nervoso. Calma. Calma. Matou? Nossa, o cara tá nervoso. Aqui, 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 aqui. Nossa, levei o último aí. Quase cadeiazinho de dois. 13 barra 7. Ajudei o time aí. Ajudei. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece aquele like gostoso pra trazer mais vídeos de Warface pro canal. Se vocês... Cara, se vocês me apoiarem muito aí com o seu gostei, inscreva-se no canal. Eu vou trazer muito conteúdo bacana pra vocês. Gosta do canal? Se inscreve. Quer mais vídeos? Dá o seu gostei. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Acesse a descrição, tem muita coisa bacana. Tem grupos de Warface. Tem caixa postada do Redinho. Tem como você adquirir um TS também pro seu clã. Tem o TS também do Redinho que você pode jogar Warface lá com a galera. Muito. Mas muito obrigado por todo o apoio de sempre. É nós. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.